Mical era filha do rei Saul, a primeira esposa do rei Davi. Sua história está registrada no livro de Samuel. Mical se apaixonou por Davi quando ainda era um jovem comandante do exército do rei Saul e se tornou esposa de Davi depois que ele provou seu valor matando 200 filisteus. Ela o amou arriscando a sua própria vida, ajudando a escapar quando Saul tentou matá-lo. No entanto, quando Davi foi forçado a se tornar um fugitivo, seu pai exigiu que ela se casasse com outro homem, Pautiel, filho de Lás. Vem comigo nessa história. Mical é apresentada em 1 Samuel, aonde é identificada como filha da esposa de Saul, Ainoã, e irmã mais nova da primeira filha de Saul, Merabe. Mical cresceu durante um período de instabilidade em que as doze tribos de Israel estavam começando a formar uma federação que acabaria se tornando uma nação mais tarde, menos coesa, sob a liderança de seu pai Saul. Segundo as escrituras, todos os dias de Saul e da infância e juventude de Mical, houve uma guerra amarga com os filisteus. Saul também obteve importantes vitórias sobre os amalequitas, mas perdeu o apoio crucial do profeta Samuel, por não ter sido suficientemente cuidadoso em destruí-los. O futuro marido de Mical, Davi, aparece pela primeira vez em cena, quando os israelitas e os filisteus se enfrentaram no vale de Elá, aonde ainda adolescente, Davi, matou o gigante Golias. Ele rapidamente se tornou favorito de Saul e também formou uma aliança próxima com o irmão de Mical, Jônatas. Davi logo provou ser um soldado capaz e foi feito um dos capitães militares de Saul. No entanto, sua popularidade também deixou Saul desconfiado e o rei começou a ver Davi como uma verdadeira ameaça. Então, Saul ofereceu Davi a mão de sua filha mais velha, Merabe, suplicando humildade e pobreza, Davi hesitou. Mais tarde, Saul soube que Mical estava apaixonada por Davi e lhe deu outra chance de se casar com um membro da família real. Seu motivo para isso, no entanto, não era inteiramente puro, pois um espírito maligno do Senhor às vezes vinha sobre o rei e movia de tal forma de depressão e ciúme que ele desejava matar Davi. Assim, quando Davi novamente alegou que não era rico o suficiente para se casar com a filha do rei, Saul, fingindo generosidade, informou que o preço da noiva não era dinheiro, mas consentia em Davi trazer a Saul cem prepúcios dos filisteus. Na verdade, Saul pretendia que Davi fosse morto na batalha. Davi, no entanto, voltou com não cem, mas duzentos prepúcios dos filisteus que ele havia conquistado. Tendo recebido esse presente horrível, Saul, de fato, deu a Mical a Davi em casamento. Mical desempenhou um papel heróico na saga que se seguiu. O espírito maligno, novamente, veio atormentar Saul, Desta vez, fazendo com que ele tentasse matar Davi diretamente. Em um incidente famoso, Saul tentou lançá-lo, enquanto Davi tocava sua harpa. Logo em seguida, Saul enviou homens à casa de Davi e Mical. Sabendo das intenções de seu pai, Mical arriscou a ira dele para avisar a Davi. Se você não correr, Davi, para salvar a sua vida esta noite, amanhã você será morto, disse Mical a Davi. Para escapar dos espiões de Saul, Mical deixou Davi descer por uma janela, permitindo assim que ele escapasse. Então Mical arrumou a cama de Davi para parecer que ele ainda estava dormindo nela. Quando os homens de Saul tentaram entrar na casa para capturar Davi, Mical ganhou mais tempo ainda para dizer que seu marido estava doente. Quando Saul soube do truque dela, Mical alegou que Davi havia ameaçado a matá-la se ela não ajudasse. Se Saul acreditou em Mical ou não, isso não está bem claro nas escrituras. De qualquer forma, enquanto Davi estava escondido, o rei deu a Mical como esposa o seu aliado, Pautiel, filho de Lais. Durante a separação que se seguiu, o próprio Davi tomou várias outras esposas, incluindo Abigail, a viúva de Nabal, cuja riqueza em gado ajudou muito ele e seu bando de renegados. No entanto, perseguido por Saul, Davi finalmente se uniu às suas forças aos filisteus, até que Saul e Jônatas foram mortos na batalha no Monte Gilboa. Após isso, Davi foi ungido rei de Judá. Algum tempo depois, Abner separa Mical de seu segundo marido, Pautiel, e a traz de volta para o rei Davi. Enquanto Davi dança em volta da arca, Mical olhando de longe, o despreza. As tribos do norte permaneceram leais ao filho de Saul, Esbossete. Após anos de guerra civil, Davi recebeu uma oferta do comandante militar do norte e ex-capitão de Saul, Abner, para desertar para o lado de Davi. Para provar a sinceridade dessa oferta, Davi exigiu que Abner trouxesse Mical quando ele chegasse à capital de Hebron. Jerusalém ainda permanecia nas mãos dos cananeus, a tribo dos jebuseus naquele tempo. Esbossete, aparentemente acreditando que Abner não pretendia traí-lo e talvez buscando paz com Davi, concordou em deixar Mical retornar, alegando que Davi nunca se divorciou dela e que ele pagou devidamente por ela com o sangue de duzentos filisteus. E uma cena triste se seguiu. O novo marido de Mical, Pautiel, seguiu chorando atrás dela por quilômetros até que Abner ordenou que ele voltasse para casa. Segundo Samuel 3, verso 14 ao 16. Embora seja evidente que ela era muito amada pelo seu novo marido, as escrituras não nos informam dos sentimentos de Mical por ele. Uma parte posterior da narrativa implica que ela e Pautiel não tiveram filhos. Mical não aparece novamente na narrativa até que Esbossete foi assassinado e Davi conseguiu apoio de uma grande parte das tribos do norte que anteriormente eram leais a Saul. Depois de finalmente conquistar Jerusalém, Davi fez desta cidade a fortaleza sua, a sua nova morada, e trouxe a famosa Arca da Aliança, que também servia como o trono da divindade invisível de Israel. Na jubilosa celebração deste evento, Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Vestido de uma roupa de linho, o rei, aparentemente, expôs as suas partes íntimas aos espectadores ali presentes. Olhando pela janela, Mical viu o rei pulando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou em seu coração. Davi voltou da celebração para abençoar a sua casa, e o que ele recebeu foi apenas queixa de Mical. Então, Mical disse a Davi, Como o rei de Israel se despiu hoje, despindo-se à vista das escravas de seus servos, como qualquer pessoa vulgar faria? Davi defendeu com raiva suas ações, dizendo, Foi diante do Senhor que me escolheu, em vez de seu pai, ou qualquer um de sua casa, quando me nomeou governante sobre o povo do Senhor, e eu celebrarei diante do Senhor. As escrituras não diz nada sobre o relacionamento provavelmente tenso entre Davi e Mical antes deste acontecimento. A adoçura de seu jovem amor, obviamente, azedou durante seus anos de afastamento, o casamento de Mical com Patiel, e os casamentos de Davi com suas várias outras esposas. A história de Mical termina com um triste comentário. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia de sua morte. Esta foi a história de Mical. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia de sua vida.